Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias O desembargador aposentado Rafael Romano, que ganhou notoriedade na sociedade amazonense por atuar durante anos na vara da infância e juventude como juiz foi condenado a 47 anos de cadeia após a acusação de ter abusado sexualmente da própria neta por pelo menos 6 anos A sentença é do juiz Ian Dutra e corre em segredo de justiça Em fevereiro de 2018, a mãe da vítima, a advogada Luciana Pires denunciou Rafael Romano ao Ministério Público relatando os abusos que começaram quando ela teria 8 anos de idade e se repetiram até a menina completar 14 anos com a menor tendo apresentado nesse período várias marcas de violência pelo corpo Mais informações sobre esse caso você pode obter no link abaixo Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias